Um dos grandes focos do nosso trabalho nesse segmento é a leitura, é a formação do leitor proficiente. E com essa preocupação, hoje nós participamos do projeto Como Nasce o Livro, aqui da editora Adonis, no qual eu fiquei muito satisfeita, porque eu acredito que para nós desenvolvermos o prazer pela leitura, nós temos que ter brilho nos olhos, nós temos que ter encantamento pela leitura. E isso nós encontramos aqui na editora. Eu pude perceber o quanto os funcionários, os professores que nos receberam aqui, apresentam esse brilho nos olhos, esse gosto pela leitura, esse prazer. E é o que nós precisamos na idade, na faixa etária do Fundamental 1. Desenvolver o prazer pela leitura. O aluno que lê, ele vê o mundo de uma forma diferente. Então valeu muito a pena e eu agradeço a todos da equipe da editora Adonis. E aí O aluno que lê, ele vê o mundo de uma forma diferente. E aí O aluno que lê, ele vê o mundo de uma forma diferente. O aluno que lê, ele vê o mundo de uma forma diferente. O aluno que lê, ele vê o mundo de uma forma diferente. O aluno que lê, ele vê o mundo de uma forma diferente.